Eu mesmo nem sei o quanto vai durar Nunca me importou onde isso vai dar Onde quer chegar Se me ligar avisando que vai demorar Saiba que elas querem teu lugar Se me ligar avisando que vai demorar Saiba que outras querem teu lugar Brinda, tô viajando na vida Pensando na vida, pensei em você Pensando em fazer valer a pena aquela tal Chance de poder te ter aqui é tão bom Quero aproveitar o momento Vem, sente, sente a batida com a voz e viaja Sente minha voz sem batida e viaja É o beat nas caixas que falha e age É uma viagem na base que faz parte do que vai de minha cidade Faço rap não é sacanagem, mas eu amo a sacanagem Elas vem pela sagacidade Quando era fudida eu já fudia com as partes Mulher nunca foi o problema Ou é o maior problema Por fazer você perder o juízo Viciar na loucura por pura maldade Nós é tão bom que começamos em vantagem Ela não tem medo do perigo, se envolve na malandragem O que mulher quer consegue Não embrasa ela fica à vontade Quando ela só quer meter Qual delas querem me ter de verdade? Deixa eu marolar De rolê mec, cuscli, a noite vira dia Lá vindo na minha garupa agarrada, é lazer Deixa eu te levar Pra onde a sua mãe não queria Só vem e confia E essa noite tá em mim Eu garanto sigilo e prazer E o mesmo tempo não sei o quanto vai durar Nunca me importou onde você vai estar Onde quer chegar Se me ligar avisando que vai demorar Saiba que elas querem teu lugar Se me ligar avisando que vai demorar Saiba que elas querem teu lugar Saiba que elas querem ter de verdade 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 Obrigado.